Monsalho também colocou lá na frente, chegou Mico Lopes, fez o levantamento aqui para a área, olha o toque, o Bandeira deu posição legal, tem sobra! Tem marcação por ali, Fagner toca de primeira, devolve bem para o Giovani Augusto, o zagueiro escorregou, a bola sobrou! GOOOOOOOL! Luka empata para o Corinthians, 14 minutos de jogo, teve o escorregão ali do zagueiro Polenta, o André não dominou e o Luka apareceu para colocar a bola lá dentro, o Corinthians empata aos 14 minutos, 9 minutos depois, o Lopes ajeitou para trás, vai bater, bateu o Cássio, olha a sobra! Fagner, no meio, Danilo, ajeitou e o árbitro marca a pênalti! Ele até escorregou o árbitro argentino quando marcava o pênalti! E o Gabriel estava no lance, vamos ver, chegada do Polenta ali, diz aí Nuri! Nenhuma dúvida, o Marquinhos Gabriel no corpo leva, põe na frente e o Polenta derruba o Marquinhos Gabriel, ele tenta dar aquela, ah não fiz nada, não encostei, mas quando ele abre a perna esquerda ele atinge o Marquinhos Gabriel. Com risada ali o André, vai para a bola, vai bater, bateu, pegou o goleiro! Defendeu o goleiro Conde! Aos 38 minutos do segundo tempo, com paradinho e tudo ali do André, e o goleiro pegou! É o Conde que tem fama de pegador de pênaltis só esse ano, foram quatro pênaltis, mais esse que ele acabou de pegar do André. O ano sempre acontece, e aí tem falta agora, falta cometida ali pelo jogador da equipe uruguaia. Que desentendimento é o que não falta! Tá expulso o Fagner? Tá expulso! Descontrole total, foi a falta do jogador, aí a falta aconteceu, a bola tá em jogo, a falta já tinha sido marcada. Na sequência o Fagner, sem bola, a jogada já tá parada, ele atinge o espino, o lateral da equipe do Nacional do Uruguai. Descontrole do Fagner, prejudica demais a equipe. Todo time do Corinthians lá na frente, é claro, a exceção do goleiro, olha o levantamento, toque de cabeça, ia pra bola o Vitorino. Aí o Polenta, e ele marcou, vamos ver o que ele marcou ali, tem o cartão na mão do Henrique. Marcou o pênalti. É, ele marcou o pênalti. O Nacional, a gente vai ver aí, a bola levantada pra área, ela sobra na disputa. Vai o Polenta com o Filipe, corpo, e o Polenta põe a mão na bola, leva a mão na bola, claramente o Polenta, e dentro da área. Valentino. Tá valendo agora, foi pra bola, gol! O Corinthians empata os 48 minutos do segundo tempo. Bateu muito bem, Marquinhos, Gabriel, o goleiro foi pro outro lado. E o jogo tá em 2 a 2.